O preconceito é o primeiro passo para discriminação em forma de, por exemplo, racismo, xenofobia, sexismo, machismo e intolerância religiosa. Pré significa antes. O conceito, a emissão de um juízo. Préconceito é uma opinião antecipada. Nas relações humanas, a pessoa pode emitir opinião sobre diversos assuntos, como grupos políticos, gênero, crenças, valores, classe social, idade, nacionalidade, religião, sexualidade e características físicas. O preconceito é prejudicial para a sociedade. Resulta em conflitos internos e violência. É através da educação, do conhecimento e da informação que podemos combater o preconceito.